E aí galera, tô começando a montar um PC Gamer de entrada com essas peças aqui A gente vai ter GTX 1050, 1.5 de terceira geração, 8GB de RAM, HD, fonte e um SSD que não pode faltar pra deixar o PC mais rapidão Quer um Lexar igual esse aqui? Clica no link e vê o produto